Vai, vai! Alguém me fez desacreditar que existia No meu coração pesou, pesou É por isso que eu tô aqui Sem enxergar Você é meu tempo, tá sentindo Mas você é amor pra mim, você é eu Eu não tô bom pra me arriscar Mesmo que eu prometo é te amar Mesmo que eu prometo é te cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Se for amor, tu vai entender Se for cada certo vai dizer Se aí existe amor Oh amor, você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Oh amor, você vai esperar O meu coração curar Alguém me fez desacreditar que existia Se aí existe amor O meu coração pesou, pesou É por isso que eu tô aqui Sem enxergar Se for cada certo vai entender Se for pra dar certo vai dizer Se aí existe amor Se for amor, você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor, você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Chama bebê Vai ter medo Vai ter medo Vai ter medo Vai ter medo Se aí existe amor Se aí existe amor Estourar Salvo Do meu coração querer Já me envolvi com outro Eu não consigo te esquecer Seu abraço só você que tem O seu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você Vai! Ei, eu tô com salto Aquela sentadinha que eu tenho Volta Ei, eu tô com salto Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Chama bebê Olhe o boteco do céu Alguém não sai de mim, né? Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outro Eu não consigo te esquecer O seu abraço só você que tem O seu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Ei, eu tô com salto Aquela sentadinha que eu tenho Olha o swing, olha o swing, olha o swing Ei, eu tô com salto Aquela sentadinha que eu tenho Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser E a pesadinha continua Chama bebê Você tá achando que eu sou chicrete Quem machuca ele nunca esquece O domínio merece mais o jogo Tô revertendo a situação Que é o swing, a barra e o parelão Olha, prepara, dorinha Agora no seu Vem, vem Vou se preparar Que eu errei a noite E eu roubo, roubo, roubo Na barreira O seu rei bebê vai chorar, vai ligar Você vai beber pra chorar, vai ligar Você vai beber pra chorar, vai ligar Se prepara a que eu iria a noite Que eu morro, vou ler, roubo Então pra barreira Você vai beber pra chorar, vai ligar Tem que ter, tem que ter o swing no balanço dos peitinhos, vai, vai Chama a neurofotografia Robertinho Chama a rave do Robertinho Ai papai E aí bebê Você tá achando que eu sou chigrete Tem que machucar e tem que disquecer Tudo me merece, vai eu Tô reverendo essa situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Olha, prepara, morrinha, agora no seu Vai, vai Você prepara que eu me enroloi a noite E eu vou pro goleiro, vou botar pra gerar Você vai beber pra chorar, vai, liga Você prepara que eu me enroloi a noite E eu vou pro goleiro, vou botar pra gerar Você vai beber pra chorar Chama, chama, vai Você prepara que eu me enroloi a noite Eu vou pro goleiro, vou botar pra gerar Você vai beber pra chorar, vai, liga Olha, olha, olha no suí Robertinho, na pisada Estourou Como dizia eu, vai ao frente Vai Tchau Letícia Cadê tu infeliz? Chama, bebê Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Te vindo e continuo eu assim Com o peito antes não vai retomar Tô te esperando triunfar Faltou essa sessinha de razão Pensa que não me vou sem passar Tá com que vermelha, tá tua E eu conheci de longe Vai Letícia Letícia Pra onde você vai ganhar Que me manda lá que se chama Letícia Tá com que eu tô com tudo Tá saindo do bar com você Eu tô com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai ganhar Letícia Letícia Tá saindo do bar com você Eu tô com a polícia Ah A pisadinha Olha Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Muito bom Te vindo e contigo meu assim Comprei duas e não vai retomar Tô te esperando aqui no mar Matou mais sete horas Balança os peitinhos Quem tá tocando é o Robertinho Vai, vai, vai Vai, vai Eu conheci de longe Chama Letícia Letícia Pra onde você vai ganhar Letícia Letícia Só saiu do bar com você Andando Letícia Letícia Pra onde você vai ganhar Letícia 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 Tá saindo do bar com você Uma polícia Letícia Letícia Olha que hoje é feita-feira Dia de guardar salário Davi, com minha carrega Tomazinho com ovo E me sabor Demos a mesa Vem já vai comer o mel Davi, raparinha Fazer tudo E vamos até Rejeitinho com o quente É feita-feira Vem já Vem já Salário Davi E com o vassinho Arrobo Dar Eu vejo a mulher Vem já Vai comer o mel Manda pra tu Pra isso É nada Cê estou Cê estou Cê estou Eu sei Daqui você Tô com você Tão mais uma vez Cê estou Chama 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 Hoje é feita-feira Vem já Arranhar a salário Vem já Vai comer o mel Maranhão Vem já Vai comer o mel Balançar Balançar Vai tá Aqui Hoje é feita-feira Vem já Me rasgar Salário Dá Vem Tudo E rapariga Puma 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 Vem já Vem já Vem já Vai comer o mel Manda Pode Para Eu Pela Sextou 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 Eu Daqui você Tanto Vai Which Vitam Al Flu Tá Sextou 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 Daqui você Tanto Robertinho na pisada Eu sei que você fala por aí, perdão Se você quer de pé, dá o meu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance, uma abstração O seu corpo era minha direção Nosso combinado era não ligar Olha, mas tá sentindo palma da roupa arrotada O cheiro de amor no ar O cheiro de amor Olha, saiu a madrugada, viu que tava errada Tá louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Estou sorrindo Bebe, vem me procurar 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 Sei que você para por aí Mas já madrugada, bebê Era só um lance, uma distração O seu corpo era nem a diversão O nosso combinado era não ligar Olha, mas tá sentindo falta da vida O cheiro de amor no ar Mas o que tá pegado, a tarde não será Tá louca pra mim enrolar Vem, bebê Vai, bebê E vai me procurar Vai me procurar Vai me procurar Vai me procurar A pisadinha continua Vai me procurar Vai me procurar Vai me procurar Olha a pisadinha E tá tudo bem Que pena cê tá indo embora Você quer dar a mão Me desculpe a hora Eu não tô bem Você faz parte dessa história E o brilho do brilho A gente se vê E dessa vez vai ser diferente Quem sabe canta Quem não sabe dança Vem, 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 vem Talvez um dia a gente se... Talvez uma casa, uma conta Talvez só... Talvez um dia a gente se... Talvez um dia a gente se... Talvez uma casa, uma conta Para seu processo Para meu bebê Vai, vai, vai Que pena cê tá indo embora Você quer dar de amor, me desculpe agora Não vou doer, me ver que eu não tô bem Você faz parte dessa história Eu pedi todo o rosto, eu morro pra gente se ver E dessa vez vai ser diferente Talvez o dia a gente se ver Talvez eu já caça na conta Talvez só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço Talvez um dia a gente se encontra Talvez só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço, eu não vou Eu te peço, então volta, vai Eu te peço, então volta Aí tá certo, quadrado Eu te peço, então volta, vai Eu te peço, então volta Bora, meu bebê Vai, eu te peço, eu te peço, então volta Vai, eu te peço, então volta Faz a coreografia, vai, vai, vai Já na bebê Tô pertinho na pisada, no boteco do sério Cadê o amor que você trocou? Falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, já terminou, já se arrependeu Olha que agora quer de novo, vou deixar na minha cama Se aquecer no meu cobertor, tu acha que eu vou dizer não? Não, 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 não Chama A pisadinha continua a beber Vai, Robertinho Já veio aquele amor que você trocou? Falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, já terminou, já se arrependeu Agora quer de novo, vou deixar na minha cama Se aquecer no meu cobertor, tu acha que eu vou dizer não? Não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, para quem me ama Passa lá em casa, tira minha roupa, para quem me ama Quebrou a minha cara e vai quebrou a minha cara e vai quebrou a minha cara e vai quebrar a minha cama Tira minha roupa, tira minha roupa, para quem me ama O que eu vou dizer não? Tira minha roupa, para quem me ama Quanto a minha roupa, você acha que eu vou dizer não? Tira minha roupa, para quem me ama Quebrou a minha mulher, para quem me ama Olha que passa lá em casa Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado E um coração gelado Chama Amor e raiva, a única coisa lá Ansiedade, conserto, tudo que lembra É o que tá tendo por causa de uma ação Tá doendo Tô sofrendo Ela não tá me atendendo E assim vai Oh baby Me atende Ai que vontade de rogar o celular Oh baby Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Não deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra entrar Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Oh baby Oh baby Me atende Me atende É que vontade de rogar o celular Bora que me atende Bora que me atende Bora que me atende Vai, vai, vai Eu acende Meu coração Acabado Chama Amor e roita Tô andando Lá, lá A seriedade O quarto Tudo quebrado É o que eu escuto É o que eu escuto Por causa De um coração Tá doendo Tô sofrendo Ela não Tá doendo Ela não Tá doendo E aí bebê Oh baby Nha Que vontade de rogar o celular Na pared Oh baby Que vontade de rogar o celular Na pared Tá pisadinha Vai, vai, vai Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal É o que eu escuto Oh baby Me atende Aqui vou pra mim De rogar o celular Na pared Oh baby Me atende Aqui vou pra mim De rogar o celular Na pared Me atende Digo aqui Me atende Me atende Me atende Paz 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 Quero os meus ver, por onde outra pessoa Quando a saudade aberta, cê vai Vai brigar, querendo voltar Eu vou falar que não quero pegar na sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Entre quatro paredes, no parque, no futuro Você vai dar um pietinho a cada segundo Quando eu vou falar que não quero pegar na sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Entre quatro paredes, no parque, no futuro Você vai dar um pietinho a cada segundo E a pisadinha continua a beber Segure Vai achando o tempo Vou viver com amor Esquecer um grande amor Vai achando o tempo Trocar os meus ver, por onde outra pessoa Quando a saudade aberta, cê vai Vai brigar, querendo voltar Vem, 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 vem Vou falar que não quero pegar na sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Entre quatro paredes, no parque, no futuro Você vai me ouvir, tirando sua roupa Vou falar que não quero pegar na sua boca Falar que te odeio, tirando sua roupa Eu vou falar que não quero roupa Eu vou falar que não quero roupa Você vai me ouvir, tirando sua roupa Você vai me ouvir, tirando sua roupa Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Quero ir, tirando sua roupa Quero ir na sua boca Quero ir na sua boca Pra me deixar louca Sonhei com o teu sorriso Quero ir no teu olhar Quero ir na sua atenção Pra poder falar Vem, 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 vem Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou voltar a você Eu vou botar você na minha cama Tirar a sua roupa Botar no seu cabelo Vou te fazer enlouquecer Eu vou botar você na minha cama Tirar a sua roupa Puxar no seu cabelo Vou te deixar louco Pra que você sozinho Chama Vou te fazer enlouquecer Deixa eu falar Deixa eu mandar pra você Quando eu passo pra você beber Quando eu passo pra você beber Deixa eu falar pra você Chama Deixa eu mandar No balanço do Robertinho do Fotografia lá O meu passo pra você beber E no balanço do papá Eu tava aqui pensando Imaginando o teu Quero ir na sua boca Pra te deixar louco Eu sonhei com o teu sorriso Quero ir no teu olhar Quero ir na sua boca Pra te deixar louco Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu passo com você, bebê, o que eu passo Ai, chama, chama, deixa eu falar O que eu passo com você, bebê, o que eu passo com você, bebê Eu vou jogar você, tirar a sua roupa, puxar o seu cabelo Vou te deixar louca, bem gostosinho, chama Vou te fazer enlouquecer, eu vou jogar você Deixar o seu cabelo Vou te fazer enlouquecer, e aí, bebê, deixa eu falar pra você O que eu passo com você, bebê, deixa eu falar O que eu passo com você, bebê, o que eu passo com você, bebê Deixa eu falar, deixa eu falar, não deixa eu falar Vai, vai Deixa eu contar pra você O que eu passo com você, bebê, o que eu passo com você, bebê Não vou te obrigar Pra ficar aqui Tá ruim pra você, não tá bom pra mim Vai, vai Já percebeu, quando você sorriu, o motivo não é fazer Quando eu tô feliz, é porque meu time venceu Ou coisa parecida, que não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um Eu vou partir melhor Às vezes não começou, mas não é o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Um cafézinho com amor São duas coisas que não serve frio Vai, bebê Vai Amizadinha do Rodartinho, Sanchino e Merrão, eu lembrei Chama 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 Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você, não tá bom pra mim Vai, vai Já percebeu, quando você sorriu, o motivo não é fazer Quando eu tô feliz, é porque meu time venceu Ou coisa parecida, que não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes não começou, mas não é o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Um cafézinho com bolo São duas coisas que não serve frio São duas coisas que não serve frio Melhor terminar Não tem mais arrepio Cada um por si Um ponto final Às vezes não começou, mas não é o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Um cafézinho com bolo São duas coisas que não serve frio Amor Maravilhen Maravilh Amor Juninho E depois Música Música Provetei só pra se procurar Mas hoje não é meu dia só Achei essa porta ali no celular Não te esqueci nem diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não tirei da minha mente O ar não apaga A solda ali da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Cadê o bachista da banda? Já que me ensinou Fina por amor Como é que faz pra te esquecer Vai Vai Manda abração pro nosso parceiro João Márcio É nóis É... 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 Valeu João Márcio Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia só Mas hoje não é meu dia só Achei essa porta aqui no celular Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Já... Já.... Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti